Como as folhas, como o vento Até onde vai dar o firmamento Toda hora, enquanto é tempo Vivo aqui, esse momento Hoje aqui, amanhã não se sabe Vivo agora antes que o dia acabe Esse instante nunca é tarde Mal começou, eu já estou com saudade Me abraça, me beija Me aceita assim, meu amor Me abraça, me beija Me aceita assim, como eu sou E deixa ser o que for Como as ondas, como a maré Até onde não vai dar mais pé Esse instante, tal qual é Vivo aqui Seja o que Deus quiser Hoje aqui, não importa pra onde vamos Vivo agora, não tem outros planos E é tão fácil viver sonhando Enquanto isso, a vida vai passando Me abraça, me beija Me aceita assim, meu amor Me abraça, me abraça Me abraça, me beija Me aceita assim, como eu sou E deixa ser o que for E deixa ser o que for E deixa ser o que for Como as ondas, como a maré Até onde não vai dar mais pé Esse instante, tal qual é Vivo aqui, seja o que Deus quiser Hoje aqui, não importa pra onde vamos Vivo agora, não tem outros planos E é tão fácil viver sonhando Enquanto isso, a vida vai passando Me abraça, me beija Me aceita assim, meu amor Se o vento sopra sem sentido As estrelas podem me criar Se eu não te venho aqui comigo Quando eu sonho eu posso encontrar Liberdade sempre andou comigo Nas esquinas de algum lugar Mas o meu lugar é estar contigo Eu não posso mais me controlar Por mais que eu tente dizer O quanto eu sinto por você Como é possível não saber Que eu te quero Não importa se estou sozinho Eu não tenho como te esquecer Pagando pelas ruas sem destino Se me perco Se me perco, me encontro em você Por mais que eu tente dizer O quanto eu sinto por você Como é possível não saber Que eu te quero Por mais que eu tente dizer O quanto eu sinto por você Como é possível não saber Que eu te quero Por mais que eu tente dizer Por mais que eu tente dizer O quanto eu sinto por você Como é possível não saber Que eu te quero Não importa se estou sozinho Eu não tenho como te esquecer Vagando pelas ruas sem destino Se me perco, me encontro em você Por mais que eu tente dizer O quanto eu sinto por você Como é possível não saber Que eu te quero Por mais que eu tente dizer O quanto eu sinto por você Como é possível não saber Que eu te quero Que eu te quero Como é possível não saber Que eu te quero